Eu já chorei tudo que era pra chorar Eu já bebi tudo que era pra beber Só me torpei demais, pei de pra voltar Não tem mais volta, não tem mais volta Só peço que não venha me procurar Você vê se eu desisti de você Daqui pra frente eu vou me valorizar Não tem mais volta, não tem mais volta Você estragou Uma história de amor E eu vou pro Bar do Bigode O ponte de Paramaribo É fã, recortição Bar do Bigode, tradição E com os melhores DJs Tô usando o melhor pra você DJ Marcelo Pancadão E o DJ Tampão Vão tocar, vou dançar Vão dançar, na festa Encontra um novo amor Vem pro Bigode Banda sexy, batidão Sucesso Eu já chorei tudo que era pra chorar Eu já bebi tudo que era pra beber Só me torpei demais, pei de pra voltar Não tem mais volta, não tem mais volta Só peço que não venha me procurar Você vê se eu desisti de você Daqui pra frente eu vou me valorizar Não tem mais volta, não tem mais volta Você estragou Uma história de amor Eu vou pro Bar do Bigode O ponte de Paramaribo É fã, recortição Bar do Bigode, tradição E com os melhores DJs Tô usando o melhor pra você DJ Marcelo Pancadão E o DJ Tampão Vão tocar, vou dançar Na festa Encontra um novo amor Vem pro Bigode E o DJ Marcelo Pancadão